Quem tem que vencer aqui é o argumento. Inovação tem a ver com fazer melhor cada dia aquilo que está sendo feito já. Que a nossa empresa foi certificada pelo GPTW, Great Place to Work, como a empresa número um do setor elétrico para se trabalhar no Brasil. Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 20 horas, tanto pelo nosso canal do YouTube, como também pelo nosso Spotify. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu te convido a fazer a sua inscrição. Ative o sininho para que você seja notificado ou notificada sobre outros episódios, outros conteúdos que nós iremos compartilhar aqui nas nossas redes sociais também. No podcast Os Conselheiros, nós trazemos convidados, convidadas, que são empresários, executivos, conselheiros, para contar um pouco da sua trajetória de vida pessoal, profissional, e também insights sobre a sua carreira, sobre aquilo que está fazendo agora, em diversos setores e negócios diferentes. Tudo com o intuito de levar conteúdo de qualidade para vocês que estão nos assistindo. Se você desejar, deixe também um comentário, dizendo de que cidade você está falando, deixe a sua pergunta, será um maior prazer também interagir com todos vocês. Hoje, aqui no nosso podcast, eu tenho o privilégio de dividir esse palco virtual com um dos diretores da Board Academy, Rogério Rego. Rogério, seja bem-vindo. Ô Marcel, tudo bem? Estamos aqui de novo. Mais uma vez. Vamos em frente, hein? Ó, já passou por aqui Faria Souza, já passou o Udo Girlich, Humberto Silva, e o Rogério tem me ajudado aí como co-host aí nos últimos episódios, e é sempre bom ter alguém para dividir isso, e junto também poder compartilhar essa entrevista junto com os nossos convidados. Falando em convidado, quem que a gente está trazendo para o nosso bate-papo de hoje? Vamos lá, Marcelo. Com certeza. Eu acho que sempre que a gente faz um convidado aqui, que a gente traz essa pessoa, é super relevante para quem está nos escutando. A gente sempre tem muito cuidado, né? Que tipo de pessoa que a gente vai trazer? Qual o tema que a gente vai abordar? E aí, a gente faz sempre uma pesquisa de campo, e a gente conseguiu entender que um dos temas que foram sempre nos procurando, por que não falarmos mais de um tema que está sempre em moda, mas a gente está falando pouco no mercado e precisa incentivar que os conselheiros também consigam ter essa amplitude, que é o mercado de energias renováveis, né? Que é um mercado muito forte no Brasil, e a gente vê que é um setor que vem crescendo cada vez mais, tem muito potencial. Então, a gente definiu, né? Trazer um convidado super especial, que é uma pessoa que vem fazendo uma carreira espetacular, trazendo muito esse olhar de liderança, de gestão, mas sempre também trazendo essa visão de negócios. Então, fizemos um convite aqui para o nosso amigo Ricardo Balsalobro, que está conosco hoje. Ricardo, que prazer, obrigado aí que deu certas agendas aqui. Então, está sendo um prazer estar aqui contigo dividindo essa mesa, tá? Seja muito bem-vindo aí ao podcast Os Conselheiros. Legal, Rogério. Muito obrigado pelo convite. Rogério, Marcelo, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu que acompanho o podcast há tanto tempo, né? Desde o dia que eu me inseri na borde a cada, eu falei, não largo essa turma nunca mais. Que bom. E eu estou junto com vocês e é um prazer enorme estar aqui participando hoje, poder colaborar, contribuir um pouco a minha experiência. Você é de casa, sinta-se em casa aqui, Ricardo. Nós temos um termo cunhado pelo nosso querido Udo Girlich, que é a board family. Então, você faz parte dessa família realmente, que são os membros aqui da Board Academy, os alunos, que carinhosamente nós chamamos de board members, né? Que não vem aqui, faz uma formação, pega um certificado e vai embora e coloca na parede ou na gaveta. Não, pelo contrário. Fazem parte do nosso ecossistema, semanalmente, através de todos os nossos conteúdos. Inclusive, vocês que estão nos assistindo aqui no podcast, eu quero dizer para você que como board member, você tem acesso ao clube da Board Academy. Você tem acesso a outros conteúdos. Por exemplo, o Board Series, todas as quartas-feiras às 19 horas, com a nossa querida Catarina Poo, trazendo um convidado, um palestrante, um conferencista, que compartilha também conteúdos aqui com todos os nossos board members. Às quintas-feiras, nós temos o Board Talks, uma mesa redonda, virtual, onde o do Girlich debate com outros convidados algum tema da atualidade, na ótica do conselheiro. Sem contar o nosso Board Insights, liderado aqui pelo Rogério Rego, presencial na sede da Board Academy. Praticamente toda semana, nós também trazemos um convidado, um café da manhã muito especial, e board members para gerar aquele relacionamento. Ou seja, você nunca está sozinho. É muito mais do que apenas um certificado ou uma formação. Nós somos uma verdadeira família. Mas, Ricardo, muito bom estar aqui com você. Eu me sinto privilegiado, porque lá atrás tive o prazer de te conhecer, não só através da formação da Board Academy, mas também porque você participou do nosso livro Os Conselheiros, sendo um dos coautores do volume 3. E eu sou o primeiro, Rogério, a ler o manuscrito de cada um dos coautores. Então, assim, para mim é uma honra, um privilégio. E hoje estar aqui com você, na verdade, eu já conheço um pouco da sua história, mas o nosso público que está assistindo pelo YouTube, ouvindo pelo Spotify, talvez no carro, vai poder conhecer um pouquinho mais dessa trajetória. E falando em trajetória, toda trajetória eu aprendi que é assim, é do ponto A para o ponto B. Exatamente. Hoje aqui, vamos fazer de conta que hoje é o ponto B, é onde nós estamos hoje. mas existe uma trajetória. Então, vamos voltar um pouquinho atrás, talvez não seja uma linha reta, tenha altos e baixos, mas vamos chegar nesse ponto A. E o ponto A é, de onde você veio, aonde você nasceu, escolha de profissão, carreira, primeiros passos, para a gente chegar nisso que o Rogério falou. Poxa, um executivo, um COO, é isso aí? Exatamente. Da área de energia renovável. Conhecimento renovável. Mas ele não nasceu assim. Não. Ele se formou e chegou até aqui. Vamos contar e vamos conhecer um pouquinho dessa história também. Muito obrigado por essa oportunidade, porque eu gosto muito de contar a minha história, porque eu olho para ela hoje, vejo que tenho tido um sucesso profissional, isso está sendo bom, mas como você disse, Marcelo, tem um começo, e o começo eu não pensava que iria chegar onde cheguei. Não pensava que estaria no cargo que eu ocupo hoje, e com a responsabilidade que eu tenho sobre instalações de energia, sobre pessoas. Então, de onde isso veio? E a base, ela é a essência de tudo. E eu te agradeço por dar essa oportunidade, vou deixar isso registrado, quem sabe até para os meus netos um dia, poder ouvir essa história. Muito bom. A gente está escrevendo um legado hoje, porque isso aqui vai realmente perpetuar, para sua esposa, filhos, você brincou aqui, netos, familiares, é isso mesmo. Desde já, fica o nosso abraço aqui, para todos vocês que estão nos assistindo. Legal, muito bom. Bom, eu nasci em Aracatuba, interior de São Paulo. Cidade boa. 550 quilômetros aqui da capital, e hoje eu moro em Natal, Rio Grande do Norte, já há 11 anos. E essa trajetória, de nascer em Aracatuba, e ir para em Natal, o resultado disso é a carreira, é o mundo corporativo que eu vivi, as escolhas que me levaram até ali, eu gosto muito de contar isso, porque... Origem familiar Aracatuba. Aracatuba, meu pai, minha mãe são de lá, eu tenho uma irmã, né, todos, nascido e criado em Aracatuba, tá, e eu gosto de contar uma coisa muito interessante dali, porque a base familiar, ela é fundamental, e eu agradeço a Deus por ter tido uma base familiar, né, eu venho de uma escola, de uma tradição judaico-cristã, ou seja, eu tive o privilégio, acho que muitos brasileiros também, a maioria dos brasileiros, né, então todo aquele ensinamento judaico-cristão, eu aprendi desde que... eu nasci nesse mundo, eu nasci dentro de igrejas evangélicas, né, e eu gosto de trazer isso, por quê? Porque hoje, as habilidades que eu exerço, as atividades de liderança e de gestão, eu aprendi lá, quando eu era criança, quando eu era adolescente, nem imaginava, eu fui aquele menino, né, que ia para as escolas dominicais, todos, né, obviamente, todos os domingos de manhã, e ali eu aprendi a história de grandes homens, aonde eu não imaginava que eu iria um dia copiá-los, exemplo, gosto muito de registrar isso, Davi, que foi um grande rei de Israel, é inspirador ouvir a história dele, né, era um líder improvável que chegou lá, né, José, rei do Egito, se você um dia tiver a oportunidade de ouvir, de ler a história de José do Egito, você vai ver que jamais você diria que ele poderia ser um rei, chegar numa posição de liderança, ter modificado a região, o país onde ele vivia, então quando você aprende sobre isso, sem saber, aquela cultura, aquilo está dentro de você, vai te servir em termos de carreira também, não é só uma questão religiosa, muitas pessoas me perguntam, qual é o segredo, Ricardo, para chegar, eu digo para vocês que esse é um dos segredos, de ter tido uma base, aonde eu aprendi esses conceitos, eu estava inserido neles, eu aprendi ali de lideranças, de gestão, de líderes, respeitar as lideranças, hierarquias, respeitar as lideranças, as pessoas me perguntam muito isso, Rogério, você lidera de uma maneira diferente, você valoriza pessoas, você não é um líder carrasco, você não é, você coloca metas, mas que são possíveis de ser atingidas, de onde vem isso? Esse é o segredo, dessa base toda, que eu aprendi, a tratar as pessoas de maneira correta, a engajá-las, a olhar para pessoas improváveis, mas Moisés foi um líder totalmente improvável, inclusive a Bíblia comenta que ele tinha dificuldade na fala, como é que alguém que tem dificuldade na fala, é um líder, um grande orador, um grande orador que faz uma transformação que ele fez, então, eu olho, só que assim, naquela época que eu aprendi a isso, eu não pensava nisso, hoje eu olho para trás, e dentro do mundo corporativo, eu enxergo que tudo isso veio lá de trás, essa base é muito importante. Você está trazendo algo, Ricardo, quando a gente faz uma análise de novo, mercado, empresa, religião, quando a gente faz todo esse contexto, a gente traz o que? Algumas empresas, até, isso foi tema de discussões, até eu já participei de uma reunião de conselhos, de o que você pode trazer temas da igreja, dentro da empresa? Quando você vai observar na linha do tempo, você pegando aí, desde a época ali de Davi, Moisés, Salomão, muito do que era feito, desde o contexto de liturgias, as celebrações, hoje a gente fala muito de gamificação, essa questão de liderança, os hábitos, as atitudes, os exemplos, de como você toma uma decisão, muito baseada na sua intuição, porque na época, hoje nós temos aí, as nossas decisões baseadas, muito em cima de dados, mas na época, era muito em cima de intuição, de valores, de propósito, então, você via que tinha uma configuração diferente, e isso a gente está falando de 2, 2.500 anos atrás, Exatamente. Isso se perpetua, e quando você traz, esses conceitos para o nosso dia, aqui no nosso cotidiano, eles fazem muito sentido, então, por isso que a gente fala que é uma discussão, o quanto, você começa a observar, o quanto vale a pena, você ler, e aqui, de novo, com todo respeito a todas as religiões, mas você ler de fato, uma Bíblia, não quer dizer que você vai, agora eu vou ter que ler a Bíblia, não, é que você vai ter que entender alguns pontos, que estão escritos lá atrás, que até hoje, ainda vale muito a pena, como você falou, imagina, um líder improvável, hoje em dia, isso para mostrar que as pessoas, toda a trajetória dela, tem lá, como o Marcelo falou no início, Altos e baixos. Altos e baixos. O que vai modelar uma pessoa hoje, é o quanto a mentalidade dela é forte, o quanto ela pode se ancorar, numa força, numa fé, numa crença, que vai fazer ela ir adiante, e a mesma coisa que lá atrás, já se fazia isso. Exatamente. Esses grandes nomes de liderança, na ocasião, eles tinham um propósito, tinha uma fé, eles tinham uma força alimentar, que fazia com que eles fossem essas pessoas, mas tinham os valores. E é muito interessante, para quem está nos escutando, também poder observar um pouco, ir mais além, não só dessa parte da história, mas também muito se fala de filosofia. Exato. O estoicismo. Então, hoje está muito em voga, todo esse contexto, para que a gente também possa observar, Marcelo, que isso leva na tomada, não só do mundo executivo, mas do mundo de conselho, do mundo empresarial, de uma maneira geral, mas é muito importante você estar trazendo isso. Agora eu quero saber o seguinte, de um improvável para outro improvável, você citou Davi, alguns nomes aqui bíblicos, mas que são nomes históricos, e que todo mundo, independente da sua fé, conhece, já ouviu falar desses nomes, e se pesquisou um pouquinho, ou estudou, conhece a história de cada um deles. Mas, e o improvável Ricardo? Sim. Como que o improvável Ricardo chega a uma posição executiva numa grande empresa? Um cara de Aracatuba, filho de pessoas locais, entrou na faculdade, qual foi a influência, como foi esse caminho? Eu tive uma oportunidade de, muito cedo, entender o que eu queria fazer. Eu era aquele menino que mexia com equipamentos, desmontava equipamentos, meu pai olhou um dia para mim, minha mãe e falaram assim, você não quer fazer um curso técnico de eletrônica? Eu falei, o que é isso? Eu tinha 15 anos. Eu simplesmente aceitei. Fica aí já o ensinamento, né? Temos que ouvir os pais, porque com 15 anos eu não tinha a vivência, não tinha essa experiência. Meu pai viu aquilo em mim, falou, faça um curso técnico, e eu fui fazer. E desse curso técnico, uma coisa chamou a outra. Então, assim que eu terminei meu curso técnico, eu comecei a fazer concurso, era muito comum. Olha, Marcelo, meu pai é policial civil, minha mãe é escrivã de polícia, queria que eu fizesse, cursasse direito e fosse delegado de polícia. Plano de carreira, tá definido. Se eu tivesse feito, eu acredito muito que teria dado muito certo também, né? Mas por algum motivo, por eu gostar dessa área de eletricidade, eletrônica, eu comecei a prestar concursos nessa área. E aí eu prestei o concurso para uma empresa, uma estatal, chamada CESP, Companhia Energética de São Paulo. Muito conhecida no estado de São Paulo, hoje eu não sei mais se ela já é conhecida, mas naquela época sim. E aí eu, com 19 anos de idade, eu saí de Aracatuba e fui morar numa cidade chamada Ilha Solteira. e lá eu fui ser operador da terceira maior hidrelétrica do país. 19 anos, eu era o funcionário mais novo da usina, tive minhas inseguranças, na época não tinha internet, estava começando a internet de escada, não tinha telefone celular. Mudei de cidade com medo, com receio, mas eu tinha aquela visão de eu preciso trabalhar, eu preciso arrumar um emprego. E também isso, isso eu te digo, Marcelo, que é um dos fatores chaves de mudança de vida, porque tem muita gente que estuda, faz bons cursos, mas ele quer encontrar um emprego na cidade dele, Rogério. E eu desde novo, 19 anos, eu falei, eu vou para o meu emprego onde ele estiver. Então eu tentei emprego em Minas Gerais, em outras cidades, e eu passei nesse concurso lá em Ilha Solteira, fui embora. 19 anos, fui embora, fui morar sozinho e ali começou a carreira. Um parênteses nisso que você está falando, bem interessante, eu vi uma pesquisa outro dia, eu não vou me recordar onde foi essa pesquisa, mas uma pesquisa feita no Brasil, com brasileiros, e que se não me falha a memória, 41% ou 42% da população brasileira nasce e vive a sua vida inteira na mesma cidade. Não está disposta a mudar como você trouxe. Algumas não saem nem do bairro. Exatamente. Então, essa zona de conforto, tem que ser um trabalho, tem que ser aqui, mas não estou conseguindo emprego. Cara, você já foi tentar no Nordeste? Você já foi tentar no Centro-Oeste? Você já foi para o Sul? Você já pensou em uma carreira internacional? Aí depois a gente fala que o outro é bairrista. Nós somos bairristas. A gente fala que conforto e progresso coexistem, né? E isso é um dos pontos aí, trazendo um pouco da minha visão de headhunter também aqui, Ricardo. Como era difícil, de repente, trazer uma pessoa de São Paulo para Curitiba ou de Curitiba para São Paulo, do Rio para Curitiba ou do Rio para Bahia. de São Paulo para o interior de São Paulo, as pessoas de fato têm uma questão como o próprio Marcelo trouxe, essa questão de raízes, né? E a gente aqui não tem julgamento, né? Mas isso aqui é só um dado, porque assim, a gente fala que às vezes as oportunidades não estão dentro da sua cidade ou dentro do bairro ou dentro do seu estado. Elas estão indo um pouco mais além. Cara, tem chinês e indiano no mundo todo. Exatamente. E o brasileiro fica... Tudo bem que mude no Brasil, mas só muda no Brasil. Por que a gente não pode trabalhar na Europa? Por que não pode trabalhar na América? Ah, é o idioma. Então vamos estudar. Eu digo que assim, o caminho para o sucesso, cada um vai ter o seu, não existe uma regra, não é a minha, não tem. Não tem o algoritmo ainda definido. E isso que é bom, tem muitos caminhos que levam ao sucesso profissional. O meu foi, vou mudar de cidade. E aí quando eu morava nessa outra cidade, quando me apareceu uma outra oportunidade, eu pensei assim, poxa, eu já estou fora da minha cidade mesmo, vou para onde me pagar mais, onde tem oportunidade de carreira. E dali eu saí de Ilha Solteira, fui morar em Bauru, no estado de São Paulo, ainda pela CESP. Ali eu trabalhei num centro de operações que comandava 10 usinas hidrelétricas no estado de São Paulo. Foi um aprendizado gigante. Eu que trabalhava em uma, que é uma referência no país, a hidrelétrica de Ilha Solteira, de repente eu estava num outro lugar que era um centro onde operavam várias hidrelétricas, né? E ali, eu fora de casa, buscando conhecimento, e olha, ainda não tinha curso superior. Eu estava como técnico de operação de instalações de energia. Me apareceu outra oportunidade em outra empresa, em outro estado. E eu fui lá de novo, eu sempre fui muito voltado naquela época a concurso. E eu fiz um concurso de Furnas Centrais Elétricas, que é uma baita de uma empresa até hoje. E eu fui para Minas Gerais, divisa com São Paulo, uma outra hidrelétrica. Depois fui para Campinas, nessa mesma empresa. E aí eu falei, eu preciso crescer na carreira. Como é que se cresce na carreira? Você tem que ter um curso superior, né? Claro que não é uma regra, mas assim, naquele momento era. Eu acho que a regra ainda é só graduação. É estudar. Estudar. Conhecimento. Conhecimento. É isso que muda o jogo. E você ter o título para você comprovar. Eu estudei. E eu comecei a estudar engenharia elétrica, casado, com a minha esposa Michelle, um beijão para ela, que teve que pagar um preço enorme, Marcelo. Minha esposa, dois filhos pequenos, morando fora da nossa cidade, e eu consegui me formar. Eu trabalhava em turno, fiz engenharia, à noite, numa instituição privada. Comecei em São José do Rio Preto, terminei em Campinas. Então, assim, eu falei, eu vou. Tive dificuldade para pagar a faculdade, mas eu enfiei na cabeça que eu quero conhecer. Então, assim, não coloque obstáculo, porque colocar obstáculo é a coisa mais fácil do mundo. A questão é, você viu um obstáculo, passa por cima, acha um jeito, puxa alguém para te ajudar, acha um caminho. E essa sempre foi a minha visão. E lá em Campinas, quando eu me formei na faculdade de engenharia elétrica, eu estava para me formar, me apareceu uma vaga de gerente. Não era nem de engenheiro. Normal é, você é técnico, faz engenharia, vai ser engenheiro. Me apareceu uma vaga de gerente de uma hidrelétrica de pequeno porte em Goiás. Eu era concursado de Furnas, olhei para aquilo e falei, eu quero. Mas era um lugar tão, assim, longe da minha realidade, do estado de São Paulo, morando em Campinas, que para mim é a melhor região do país para se viver. E aí me surgiu uma oportunidade em uma cidadezinha. Depois, se você puder procurar, procura São Domingos de Goiás, tem três hidrelétricas lá. Eu fui para lá, uma cidade de nove mil habitantes, levei a família toda. E ali eu aprendi como nunca. só que eu saí de uma estatal, trabalhei em duas, e entrei numa multinacional que era uma startup no Brasil. Uma startup, todo mundo sabe bem, não é uma empresa que estava organizada, totalmente estruturada, não havia procedimentos. Então, eu cheguei naquela hidrelétrica, ela era o mundo inverso de Furnas Centrais Elétricas. Furnas. Uma baita de uma empresa, uma gigante, cheia de... totalmente estruturada, bons profissionais, com o tour global, a empresa americana que estava chegando no Brasil. não tinha nada. Mas eu enxerguei isso como uma oportunidade, Rogério. Eu conversei com o meu líder na época e falei, o que você espera de mim? O que eu preciso fazer? E naquela conversa, eu entendi que eu tinha carta branca, ou quase branca, para pegar toda a minha experiência das grandes estatais que eu tinha trabalhado e aplicado numa startup. Aí, meu amigo, aí foi só festa, foi alegria, eu cresci, eu implementei tudo aquilo que eu gostaria. Porque assim, as estatais são ótimas para se trabalhar, mas elas têm uma inércia um pouquinho maior. O lugar é tão bom que as pessoas têm dificuldade de sair, de crescer e ficam muito tempo na mesma função. É ótimo, mas é um mundo diferente de uma multinacional de uma startup. Então, eu olhei para aquilo e falei, aqui eu vou pegar essa oportunidade e vou implementar aqui tudo aquilo. As melhores práticas. As melhores práticas, exato, essa é a palavra, benchmark. Melhores práticas que eu tinha aprendido na CESP e tinha aprendido em fornos. Eu trouxe, eu fiz isso, graças a Deus, trabalhei mais de sete anos nessa empresa e aí de novo outras oportunidades. Segura aí. Importante comentar sobre isso, Rogério, porque eu acredito que bastante atípico alguém concursado, mais de um concurso e de repente abrir mão dessa estabilidade que muitos buscam para o novo, para o desafio, seja em outra cidade como numa empresa multinacional, que para muitos é um desafio sair de uma empresa nacional para uma multinacional e ainda mais algo que está começando no Brasil. Então, você tem visto muito isso também na sua área de hunting, profissionais que têm esse mindset de mudança, de estar aberto ao novo. Fala para a gente um pouquinho sobre isso. quando a gente observa e parabéns aí, Ricardo, pela trajetória que a gente sempre coloca da seguinte forma, a grande maioria, aqui não vou generalizar, mas as pessoas como falei no início, conforto e progresso coexistem. E quando você toma uma decisão como de você sair de uma operação e aqui, não tem de novo julgamento, então a sua ambição naquele determinado momento da sua carreira fez com que você falasse não, se eu continuar aqui, eu vou continuar e eu posso me aposentar e sem nenhum problema. E está tudo bem. Está tudo bem. Só que você viu uma oportunidade de falar assim, eu preciso ir além. A gente fala muito da fome, a fome de vencer, a vontade, eu diria que isso chama-se ambição. Diferente de ganância, ambição, de querer ser algo, de querer fazer a diferença. E o que você vem trazendo é exatamente isso. E quando a gente vai no mercado, eu vejo isso, por isso que a gente fala dos líderes improváveis. Também. Eu acho que aí está um componente, Marcelo, para quem está nos escutando, acho que é importante a gente também ter essa visão de o quão é relevante você também ter esse desejo de fazer algo. Porque às vezes, não é porque você é impulsionado só pelos seus pais, ou pelo ambiente, ou pelas suas influências, mas por você, desde a sua tomada decisão de querer fazer o curso lá pelos seus pais, de você se achar, vou fazer o curso técnico. Mas ali você se encontrou e falou, é aqui que eu quero. Só que de você sair, e cada vez mais a gente começa a observar o que muda o jogo, adaptabilidade, que eu acho que é um ponto que quem está nos escutando é super importante validar, e a questão de comprar risco. Exatamente. Então, você comprar risco é natural da vida, gente. Eu acho que o risco de você não comprar risco é grande. Você fala, eu não vou comprar risco, eu não quero, eu quero ficar aqui. Ok, é uma decisão, uma escolha que cabe a você. Só que cada vez mais a gente vai ter que tomar algumas decisões que são mais arriscadas. Exatamente. Neide, você sair de uma empresa de concurso que você estudou, ralou, aí você fala assim, imagina ele falando para os pais, pai, mãe, isso aconteceu. Não vou mais trabalhar aqui porque para mim não faz mais sentido. Eu vou investir ali uma operação nova, está chegando no Brasil. Não, para a esposa, eu fico pensando o cara falando para a esposa. Amor, nós vamos ter que mudar e é para algo incerto que eu posso perder o emprego. Exatamente. Deixa eu te contar isso, porque tudo isso aconteceu. Quando eu falei que iria sair de Furnas, morava em Campinas, um lugar sensacional. Para você ter uma ideia, ali é um centro de operações importantíssimo que operava o sistema de transmissão de Itaipu, administrava toda a chegada de energia para a grande São Paulo e Rio de Janeiro. Era lindo, maravilhoso, o lugar que todo mundo queria estar. Mas como eu me informei em engenharia, eu conversei com a esposa, surgiu a oportunidade e aí eu falei, nós vamos para Goiás, lá na divisa com a Bahia. Vamos lá conhecer. Ela foi comigo lá, o lugar era super diferente, pequeno, mas ela falou, aí é a importância da família e da esposa. Minha esposa, se ela não tivesse falado, eu vou com você, para onde você falar que tem que ir, eu não tinha ido. E ela falou para mim, eu vou. E ela foi em todos os lugares. Minha sócia, minha sócia Michele, né? E as crianças pagaram o preço por isso também, né? Os pais falaram para não ir, o sogro e a sogra falaram para não ir, os amigos da empresa falaram, não vai. O profissional de RH que chamava a CIS na época, ele falou, eu vou assinar a sua carteira de trabalho, você vai mesmo, você tem certeza, eu não conheço uma pessoa que saiu de Furnas que não tenha se arrependido. Você sabe por quê, gente? Porque era e é muito bom trabalhar lá. Eu tenho muitos amigos que estão lá ainda, eu só que eu tinha uma vontade de crescer, de fazer, e eu falei, se eu estudei engenharia, então eu vou aplicar a minha engenharia. E outra coisa, eu ia para um cargo que me dava a carta branca, que me dava oportunidade de crescimento profissional, e que me pagava três vezes mais do que eu ganhava. Então, houve um pacote de interesses, vamos chamar assim, que me levou para aquele lugar. E eu tive um sucesso muito grande ali. Dali, olha só, eu era um profissional até então de hidrelétricas. CESP, Furnas, essa empresa que é americana Contro Global, que já acho que nem está mais no Brasil. Hidrelétricas, só que era o boom das energias renováveis no Brasil, eólica. E aí eu fui, me apaixonei por esse tema, e essa empresa que eu trabalhava falou, eu vou montar um parque eólico no Rio Grande do Norte. Eu falei, eu quero ser o gerente dela. Eu era o gerente da hidrelétrica, eu quero ser o gerente dela. E apostaram em mim, e aí eu mudei. De Goiás para o Rio Grande do Norte, e entrei no mundo de energia eólica, e eu vou dizer para vocês, eu não me arrependo nem um pouco de ter saído de onde eu morei, da minha base, e de ter arriscado, porque eu digo para você, deu certo, tem dado certo. É claro que, eu acredito que se todos buscarem emprego aonde eles estiverem, buscar conhecimento, buscar ser um bom líder, buscar ter bom relacionamento. Eu falo para os meus filhos hoje que a principal habilidade que um profissional tem que ter se chama comunicação. Se você conseguisse se comunicar bem, se você conseguisse se comunicar verbalmente, escrito, apresentação, tudo, comunicação, você vai fazer bons relacionamentos, você vai conquistar confiança e as pessoas vão te dar oportunidade. O que você vai fazer? Pode ser engenharia elétrica, pode ser direito, pode ser qualquer coisa na vida, a habilidade de comunicação ela é fundamental. E você só aprende isso, tudo bem, dá para aprender fazendo cursos e tem que fazer mesmo, já fiz, mas você aprende isso se jogando, se expondo, querendo fazer e não se escondendo na profissão. Ah, estou com medo de fazer uma palestra, vai com medo mesmo. Estou com medo de fazer uma apresentação para o meu chefe, vai com medo mesmo. O que a gente precisa é, tenho medo? Tenho, mas não se esconda, porque é uma maneira, você tem que apostar em você. Eu falo assim para os meus filhos, uma das coisas que o ser humano tem que ter na sua vida se chama autoconfiança e é um desafio, porque o mundo ele é muito questionador, ele é muito comparador, você olha para outros e acha que todo mundo é melhor que você, você olha no Instagram e todo mundo está melhor que você. Então assim, mudar esse mindset, ele fica sempre voltando para te cutucar, para ver se você tem mesmo essa autoconfiança, mas a gente tem que exercitar autoconfiança, porque com ela você constrói carreira, você constrói o que você quiser na tua vida, porque você vai ter coragem de arriscar. Eu adoro isso, é assim que eu tenho feito, né? E outra, nesse mundo corporativo que eu tenho vivido e eu quero trazer de novo aqui, todos aqueles princípios, as bases de família do que eu aprendi lá atrás, é isso que eu aplico nesse mundo hoje. Quando eu era um técnico, eu tinha o mesmo comportamento. Quando eu fui gerente, a mesma coisa. E aí eu passei, e aí eu quero também destacar aqui o LinkedIn, o LinkedIn é uma ferramenta sensacional, eu uso muito o LinkedIn, semanalmente eu posto lá, quem puder me seguir, me siga, porque eu posto semanalmente lá, eu interajo com as pessoas ali e um dia uma empresa me achou pelo LinkedIn, se chama CPFL Renováveis, uma baita, uma gigante, aqui do estado de São Paulo, com sede lá em Campinas, eu passava na frente dela, olhava para a empresa, falava assim, meu Deus, que sonho trabalhar nessa empresa, mas eu não imaginava como superintendente. Me acharam no LinkedIn, me fizeram uma proposta de entrevista, eu fui, o tamanho do cargo, ele era muito maior do que eu que eu podia entregar, eu olhei e falei assim, não deu conta, não, isso é muito para mim, é para lidar com executivos, é para lidar com presidentes, não era a minha vida, a minha vida era, eu era gerente de usina, eu era gerente de parque eólico, de subestação, de centro de operações, de repente o Marcelo apareceu, agora você vai lidar com os presidentes e diretor das companhias. Com medo, eu falei, eu vou, eu fui, foi difícil para caramba, as primeiras semanas, mas é agora, depois tudo virou normal e aí você consegue construir já um degrau de cima na carreira, consegue influenciar outras pessoas, quando você sobe na função, você tem a oportunidade de abençoar outras pessoas, de levar outras pessoas contigo, de fazer outras pessoas crescerem e até, até eu brinco lá em casa, eu falo assim para o pessoal, né, sabe qual é a melhor profissão que existe? Eu falo para o meu filho, meu filho Israel, minha filha Rebeca, eu falo, qual é a melhor profissão que existe? Aí eu brinco com eles, eu falo assim, a melhor profissão é de chefe, chefe entre aspas, é líder, né, eu quero dizer, mas assim, a melhor coisa é você querer crescer na carreira, querer ser um líder, porque quanto mais você sobe na carreira, mais o seu amplo de visão aumenta, mais a sua influência aumenta, mais legado você pode deixar, você pode contratar pessoas, você pode promover, você pode construir novas instalações, você pode abrir negócio, então queira ser um líder, queira o degrau de cima e com esse pensamento, Rogério, passado o tempo, me surgiu a oportunidade que eu estou hoje, Marcelo, hoje eu sou diretor de uma companhia chamada EnerGimp, é uma companhia focada em energia eólica, sede em Fortaleza, tem parques eólicos no Ceará e em Santa Catarina. Só um minuto para a gente entender aqui a cronologia, você foi para Goiás, divisa com a Bahia, pela mesma empresa você foi parar em Natal, quanto foi esse período entre Goiás e Natal? Eu fiquei lá em Goiás quatro anos trabalhando lá, numa cidadezinha que eu quero reforçar, ótima, mas muito pequenininha, nove mil habitantes numa região assim, bastante humilde e aí a família tem que pagar esse preço junto, né? Aí você foi para Natal? Fui para Natal Entra no momento da Renovável, certo? Essa virada de chave em Natal, mas de Natal você volta para Campinas? Não, depois que eu fui para, eu fiquei em Campinas, fui para Goiás e de lá a empresa que eu trabalhava, ela quis construir uma usina eólica no Rio Grande do Norte, aí eu me candidatei e falei, eu quero ir. Isso, você foi. Mas depois de lá você não voltou para a CPFL? Não, eu continuo, eu passei pela CPFL, mas depois eu estou numa empresa hoje chamada Energimp, então saiu. Não, mas eu digo, a CPFL você não voltou de Natal para cá? Não, eu continuo em Natal, entendi a pergunta, sabe o que acontece, são coisas que acontecem na vida, sabe? Uma coisa que eu tenho vivido e aí tem uma questão, Rogério, de fé, todas as portas que foram me abertas até hoje, graças ao nosso bom Deus, elas vieram até mim, eram portas que eu não planejei, Contur Global foi assim, primeiro concurso, depois a Contur, depois Furnas, depois a Energimp, então elas foram aparecendo, então assim, quando eu passei pela CPFL, eu saí dela, eu saí dela, eu já estava em Natal, só que nesse emprego, eles não pediram para eu vir para Campinas, eles falaram o seguinte, os nossos parques eólicos estão, a sua grande maioria no Rio Grande do Norte e no Ceará, olha como é que Deus faz as coisas, então nós precisamos de alguém, de um executivo para ficar perto dos parques, e eu continuei morando em Natal, eu saí de uma multinacional, que eu tinha ido para lá, continuei morando em Natal, só que agora para uma outra empresa. E aí entrando nesse contexto, Ricardo, até para quem está nos escutando, comenta um pouco da dimensão, do que é fazer uma gestão do parque eólico, que é super interessante, as pessoas, por isso que eu falei, pega um papel e caneta, que hoje o papo aqui está quente, eu diria que ele está a todo vapor aí, então assim, comenta um pouco de como que é o dia a dia de um gestor, de um diretor de operações, dessas empresas, dessas usinas eólicas, a primeira coisa que eu só queria dizer é trabalhar com energias renováveis é muito bom, é muito bom, eu estimulo os jovens também a entrar nesse mundo, por quê? É um mundo que tem muita tecnologia, você tem informática, você tem eletrônica, elétrica, você tem mecânica, você tem um, é uma infinidade de possibilidades, o mundo das energias renováveis, eólica, solar, que está muito em alta agora, fotovoltaica, hidrelétricas, termoelétricas, é um universo gigante, e o Brasil é referência nisso, quando eu fui trabalhar com eólica, eu adaptei os conhecimentos que eu tinha de hidrelétricas, e aí apliquei dentro de eólica, e eu fui ser gerente, então, de um parque eólico com 100 aerogeradores, imagina 100 máquinas, espalhadas numa faixa de 30 quilômetros, e você tem que montar um time de manutenção para cuidar desses equipamentos, então é altíssima tecnologia, porque você centraliza toda a informação daqueles aerogeradores, numa central, numa subestação, e dali, operadores fazem o monitoramento, a supervisão remota, colocam para funcionar, param os equipamentos, são informados de anormalidades, todo desse centro local, algumas empresas já evoluíram, e tiraram os operadores lá de dentro, e levaram para um centro de operações, esse centro de operações, ele opera várias instalações de energia, eólica, solar e hidrelétrica, então hoje quem trabalha, a empresa que eu trabalho hoje, que fica em Fortaleza, existe um centro de operações nela, de lá, os nossos operadores supervisionam, monitoram o aerogerador de Santa Catarina, para você ter uma ideia, em 24 horas por dia, então tem um time, que fica na frente de painéis, monitorando o comportamento dos equipamentos, e dali eles conseguem extrair, a melhor performance para o equipamento. Eu vou fazer uma pergunta, talvez assim, até bem básica, bem banal, mas porque justamente eu não sou do setor, então eu gosto de trabalhar com analogias, para exemplificar o que eu quero falar. Na hidrelétrica, eu preciso de água, normalmente um rio, você faz ali uma barragem, não é isso? Exatamente. E aí você vai controlando a vazão do rio, para rodar ali também as turbinas, e gerar ali a eletricidade. Então você tem um rio, você tem um aglomerado de água, e que você vai fazendo a vazão, e gera um movimento na turbina. Exatamente. Na eólica, você não tem água, você tem vento, certo? Exatamente, vento. Mas como é que eu faço com o vento? Porque eu não consigo, como diz a nossa amiga lá, canalizar o vento, invasar vento, como é que aí... Hoje tem vento, amanhã não tem vento, aí não tem energia, como é que isso funciona? Bom, vamos pensar o seguinte, uma usina, é um lugar de transformação de energia. Você pega uma hidrelétrica, uma eólica, uma termoelétrica, todos eles têm o mesmo objetivo final. Lá dentro tem um gerador de energia, e esse gerador precisa ser movimentado. Ele é uma peça grande, enorme, impossível de usar forças manuais. Esse gerador, ele precisa ser acoplado a alguma fonte de geração de energia. A hidrelétrica aproveita a queda da água, essa diferença de nível que a barragem propicia, existe uma energia que é chamada de energia potencial gravitacional, a água cai, bate na turbina, tem uma turbina acoplada no gerador, todo gerador tem uma turbina. O que muda é a turbina. Então, na hidrelétrica, é uma turbina que recebe água. O processo de várias pás e vai fazendo... Várias pás começam a movimentar a turbina, o objetivo da turbina, movimentar o gerador. Na eólica, é um outro tipo de turbina. É aqueles, o pessoal fala de catavento, os cataventos, os ventiladores, as hélices, que são instaladas a 80, 120 metros de altura, elas têm esse objetivo, pegar a energia potencial ali, que está em movimento, e essa energia, ao passar pela turbina, ela roda e ela está acoplada a um gerador. Esse gerador vai movimentar e gerar energia. Na termoelétrica, é a mesma coisa, usa o aquecimento, que é o carvão, para poder fazer, é o carvão ou outros combustíveis, para aquecer uma caldeira de água, gerar pressão, e essa pressão movimenta aquele tipo de turbina que movimenta o gerador. Agora, você imagina, Marcelo, a quantidade de usinas que existem no Brasil, só aerogeradores, são mais de 11 mil, e a maioria deles estão lá no Nordeste, que é um polo gigante. Da região climática dos ventos. Exatamente. Isso, aí vem a resposta, então. Então, nessa região, ela é escolhida, porque ali tem vento o tempo todo. Tem vento o tempo todo. A maior região de vento do Brasil, é Nordeste. Ceará, né? Ceará, Rio Grande do Norte, mas todos os estados, a Bahia, o Ceará despontou muito na frente, na época de geração eólica, depois o Rio Grande do Norte ultrapassou, e ficou muitos anos na frente, agora a Bahia ultrapassou o Rio Grande do Norte. Então, assim, o Nordeste, ele tem um potencial gigantesco para eólica e para solar também. Porque o sol, vamos dizer assim, o sol bom está lá. E tem, acho que uma coisa para você comentar com a gente, em relação ao meio ambiente. Quando eu comparo a hidrelétrica com a eólica, a eólica afeta menos o meio ambiente, o entorno, não é isso? Porque a hidrelétrica, eu tenho que construir uma barragem, eu tenho que, às vezes, desapropriar terras ou inundar. E toda forma de combustão, como ele falou. E a combustão também, é. Então, a eólica, você consegue ainda aproveitar o solo onde está instalada a torre, por exemplo. É, as energias renováveis, de modo geral, elas são muito, muito melhor para a questão ambiental. Não tenha dúvida. Hidrelétrica, eólica, solar, todas elas. A hidrelétrica, um fator importante para dizer é que ela não polui a água. A água entra, passa lá no mecanismo e sai, está limpinha. Mas existe, sim, uma questão de fazer a barragem, o reservatório. Ainda assim, Marcelo, uma hidrelétrica é mil vezes, estou chutando aqui, mil vezes, né? Melhor do que termoelétricas, tá? Mas a eólica, ela tem... O ponto dela, de onde ela é instalada, você coloca um aerogerador aqui, o outro a mais ou menos 300 metros, e depois, e assim vai, né? Então, você consegue colocar vários aerogeradores. Eles estão numa região do Nordeste, onde a produção agrícola não é muito legal, onde muitas terras estavam e ainda estão com baixa utilização agrícola, porque existe uma área de seca. Então, foi um baita de um aproveitamento entrar com eólica ali. Hoje, o Brasil é um gigante mundial na área de energias renováveis. Isso é geórica, né? E quando a gente olha o mercado, né, Ricardo? Olhando, a gente fala aqui, vou fazer um paralelo. A gente fala muito dessa crescente demanda por inteligência artificial. A gente também vê que a energia renovável é algo que também vem despontando e algo que eu diria que, na minha concepção, muda o jogo de muita coisa lá na frente. Porque quando a gente vê a situação dos países, né? O que vai mudar são essas questões de energia, né? A energia... Os pais... Os países do Oriente cresceram e são tão ricos por causa do petróleo. É uma energia. É uma energia. Então, isso realmente muda o jogo e muda o ponteiro de país de primeiro mundo ou não, onde está a riqueza. Quem dominar a água, quem dominar a energia. Sabe que no mundo afora, quando se fala em matriz energética, e aí não é só para geração de energia, é para... Matriz energética. Energética, para combustível, para o carro, para as indústrias, tudo isso. Energeticamente falando, no mundo, o carvão está na frente, né? Derivados de petróleo está na frente, gás natural. Tipo, algo como 60% somar tudo isso, o mundão é assim. Quando você traz para a matriz elétrica, que aí é pegar essa energia e aplicar na eletricidade, aí o Brasil é uma referência mundial. Porque nós temos muitas hidrelétricas, muitas eólicas, muitas solares, e isso torna o país uma referência hoje mundial em energias renováveis. Claro que não dá para dizer o seguinte, né? A energia fóssil é o bicho papão e a energia renovável é a solução para tudo no planeta. Não é bem assim. Existe um debate que é feito, e isso acontece muito por causa da política, e aí é difícil você ter uma resposta real, porque cada um puxa para o seu lado, tem as ideologias, né? Mas assim, o fato é, você não consegue hoje trabalhar nesse mundão nosso aqui só com um tipo de energia, ou só com energias renováveis. Você vai depender de tecnologias fósseis ainda. Muito tempo. Só que as tecnologias fósseis também estão evoluindo. Também o nível de resíduos que ela deixa, hoje as usinas são moderníssimas em relação ao que era há 30, 40 anos atrás. A questão é que geralmente é assim, a turma gosta das renováveis, a outra gosta de combustíveis fósseis. E um odeia o outro. É isso que não pode, né? Você tem que ter um organismo, e aí cada país tem o seu, para discutir de maneira sensata. Só que aí isso é feito, nós temos hoje no Brasil a EPE, que é uma empresa de pesquisa energética, eles fazem isso. Mas depois sofre as políticas, né? As consequências. As interesses políticos, e aí regionais e por aí vai. E aí eu queria entrar num outro tema até, eu acho que assim, é bem bacana que você está trazendo, até para quem está nos escutando agora, né? É um tema muito forte, muito técnico, mas fundamental para todos, né? Para sobrevivência, né? Para entender qual é a matriz energética, qual é o caminho, né? Se a gente olha muito falando assim, fazer um plano de engenharia estratégico da minha empresa em cinco anos, né? Fazer o 2530, um exemplo, vai ter que estar constando como que você vai ver essa questão de energia, dependendo se o cara está em uma indústria de transformação, de energia capital. Eu queria pegar um gancho nisso, porque o nosso público aqui é um público de empresários, executivos, conselheiros. E os empresários estão olhando sobre uma ótica, esse tema de energia, mas os conselheiros especialmente, que são aqui os nossos board members, eles podem e devem ajudar as empresas aonde eles estão aconselhando, sobre também matriz energética. Eu lembro que eu fui conselheiro em uma empresa, e lá a gente estava estudando realmente colocar o telhado todo da empresa com energia... Fotovoltaica. Fotovoltaica. Uma outra empresa que tinha no processo dela a geração de muito vapor, como é que a gente podia aproveitar esse vapor para também gerar energia elétrica. Então, assim, a gente tem que olhar para isso, seja para reduzir custo num primeiro lugar, mas no caso da do vapor, a gente chegou a ganhar dinheiro, ou seja, o subproduto se tornou rentável. E a gente vendia de volta para o sistema. A gente vê hoje um cenário onde inclusive na pessoa física acontece isso. A energia do mercado. Você coloca placa solar na sua casa e um pedacinho você devolve para o sistema. O sistema, exatamente. Então, está evoluindo muito isso. Isso é um business. Exatamente. Eu diria para vocês que quem ocupa funções de conselho em algum momento vai ter que tratar desse assunto de energia. E eu acho que aí uma ponderação importante é primeiro, adquirir conhecimento e ele não é fácil para a área de energia. Porque nós estamos falando aqui de produção. Tem a comercialização que é um outro mundo ainda. Tem a distribuição. Tem a distribuição. Então, assim, o que eu acho que um conselheiro tem que ter muito bom senso é para olhar para essas fontes e não entrar nessa questão de viés político e falar o seguinte, eu sou de renováveis, eu odeio as combustíveis fósseis. Não, o combustível fósseis faz mal a natureza. E o inverso também. Você tem que equilibrar isso, conduzir o conselho e os executivos da empresa para entender melhor os empates de cada um e como você pode aproveitar. A gente fala muito aqui, Ricardo, da questão do ecossistema. E quando a gente falhou o sistema dos segmentos de energia, da matriz como um todo, então, como você falou, você tem a parte de geração, distribuição, transmissão, comercializadoras, que são a comercialização. Todo o hardware de equipamentos. Tem a parte de mercado líquido. Que é muito tecnológico, inclusive. Então, tem toda a parte de hardware, como o Marcelo falou. Então, assim, é um mercado extenso. E muito, eu diria que assim, é gostoso aprender, porque é algo que é bacana. Você vê que o quanto uma força da natureza é capaz de gerar algo que a gente, de novo, a gente fala dos líderes improváveis, aqui a gente está falando assim, quanto a natureza ainda a gente não consegue explorar a dimensão das improbabilidades que ela pode nos ofertar, nos oferecer no dia a dia, a gente não tem a dimensão disso ainda. Em plano século XXI. Exato. Então, quando a gente vê a energia renovável, é algo que a gente tem que estudar um pouco mais a fundo para entender o quanto isso pode mudar o jogo. Exato. Mas eu quero também entrar num outro detalhe aqui, que eu acho que é importante explorar com o Ricardo, aproveitar a presença dele, de falar um pouco também desse modelo, porque a gente está falando aqui do lado técnico do dia a dia, de um líder, da gestão, dessa questão de matriz energética, mas como que é a liderança do Ricardo dentro de uma organização? Eu queria que você também trouxesse um pouco para nós, que é quem está nos escutando, quais são suas influências como líderes? O que você hoje poderia também dar aqui de sugestões, de conselhos, de lideranças? E ampliando essa pergunta, as diferenças culturais que você encontrou em trabalhar em empresas estatais, uma empresa de Goiás, multinacional, e depois estar lá no Nordeste com outro público, num outro cenário, como é que é esse Ricardo gestor dentro desses grupos? Eu digo para vocês, gente, que essa questão de rodar, de mudar de emprego, de mudar de cidade, talvez seja um dos meus pontos fundamentais, cruciais, para chegar a quem eu sou hoje. É que você é um cara adaptável. É, eu sempre tentei me adaptar. Inclusive, se alguém me perguntar onde é que você vai estar o ano que vem, eu não sei, eu não sei, eu estou feliz com isso, eu espero estar na mesma empresa que eu estou hoje, mas só Deus sabe, e eu estou preparado se vier novas oportunidades ou até em tempéries, né? Mas olha só, eu trabalhei em duas estatais, uma estadual, uma federal, trabalhei na multinacional, trabalhei na CPFL, que era uma empresa brasileira, mas quando eu entrei lá, já era uma empresa multinacional chinesa, e hoje eu trabalho em uma empresa chamada Energinp, que ela tem como acionista principal o FI, Fundo de Investimento do FGTS, eu não sei se vocês sabem, o FGTS, que é controlado ali pela Caixa Econômica Federal, eles têm linhas de financiamento em áreas de infraestrutura, sei lá, talvez umas 40 tipos de investimento em infraestrutura, uma delas é a empresa que eu trabalho, a Energinp. Então sim, são modelos diferentes, e aí eu queria destacar uma coisa, Marcelo, nessa questão de gestão, as empresas de energia no Brasil, elas têm boas oportunidades de emprego, de crescimento, mas também tem muita necessidade, porque o mercado de hidrelétricas e termoelétricas, ele é muito maduro, mas o de eólico ele é mais novo, muitos profissionais novos chegaram, de solar, muitos profissionais novos, então eu peguei gente, muita experiência, casca grossa, que você não conseguia mexer muito nas coisas lá em algumas estatais, para gente muito jovem, que eu não tinha toda a experiência e eu de alguma maneira precisava ajudar. Então, eu tenho um comportamento, primeiro, a solução para um gestor se chama pessoas, eu posso estar em qualquer empresa, pode ser de energia ou não, são pessoas, e eu falo isso de verdade, quem trabalha comigo me conhece. Então, quando eu chego numa, e eu quero contar esse exemplo para vocês, porque ele é muito marcante, eu saí de uma empresa chamada CPFL Renováveis, uma baita de uma empresa, uma gigante nacional, e quando me apareceu uma empresa chamada Enerjimp, pesquisa por favor, entra lá, Enerjimp, era uma empresa muito menor que a CPFL, com muitas dificuldades de gestão, por quê? Você imagina que um aerogerador, ele tem lá várias máquinas, a nossa empresa tem 242 máquinas, se um defeito, pensa comigo gente, se um defeito grave acontece com um de fabricação, a chance dele se replicar nos demais é enorme, isso aconteceu com a nossa empresa, a Enerjimp passou por o maior problema de defeito em série do país. Ou seja, o recall ali é difícil. Não, e assim, possivelmente do mundo, por quê? Porque primeiro, ela entrou como pioneira, pegou um problema enorme de defeito em série, os aerogeradores começaram a parar, 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 desde o primeiro ano, não é comum, e aí 15% da frota dela ficou operacional, 85% parada. O acionista olha para aquilo e fala, lascou tudo, né? O plano de negócios... O plano de negócios foi lá para baixo, né? Só tinha uma, tinha duas saídas, ou desiste daquilo e fala, parou tudo já mesmo, vamos parar com esse negócio, vende o que sobrou, ou injetar dinheiro e acreditar na empresa e trazer executivos novos para ela e vamos fazer um turnover aqui e vamos fazer acontecer. Foi isso que aconteceu em 2020. A empresa redecidiu injetar muito dinheiro nela para recuperar esses aerogeradores que estavam parados, ela mudou o CEO da empresa, trouxe o Guido Lemos, que é um baita de um executivo, contratou dois diretores, o diretor administrativo financeiro, que é o Leandro, meu parceiro, e eu como um diretor técnico da empresa. E aí nós montamos uma estrutura, os três diretores, alinhados com os acionistas e saímos para fazer. Marcelo, a nossa empresa, por causa desse defeito em sério, ela sofreu tanto, tanto de falta de manutenção, tanto problema, tanto custo, que as pessoas estavam desmotivadas, as pessoas não tinham recursos, dinheiro para nada. Quanto mais fazer treinamentos e desenvolver na carreira. E aí nós conseguimos chegar, esse trio, com o apoio do conselho e dos acionistas, começamos a fazer, montamos um plano de trabalho. Esse é o meu plano, Rogério. Ele foi da minha parte, da minha diretoria, com meus times, mas também com o Leandro e Guido. Mesma coisa, nós focamos em três coisas. Primeiro, precisamos entender o tamanho da demanda da empresa. O que está acontecendo com ela? Qual é o tamanho do problema? É grande ou pequeno? Qual é o tamanho? Como é que eu soluciono isso? Esse foi o primeiro trabalho. Segundo, que tipo de organograma que a gente precisa para recuperar isso. E esse foi o meu desafio na minha área. Tinha em torno de 60 pessoas de criar um novo organograma. O gerente diz coordenador daquilo, tal, líder, esteca, montar esse organograma. E esse foi o segundo passo. E o terceiro, Marcelo, foi, agora eu preciso encaixar as pessoas certas dentro desse organograma. Essa foi a minha estratégia. E se eu entrasse numa outra empresa, hoje eu faria a mesma coisa. entender a demanda, saber fazer um organograma que atenda tudo aquilo às demandas da empresa e posicionar as pessoas corretas. Se você faz isso e você dá um norte depois e você cria um caminho, cria um plano estratégico, as pessoas têm prazer de resolver. As pessoas querem liberdade para tomar decisão, elas querem assumir responsabilidade, elas não querem um líder centralizador. Eu tenho cinco gerentes abaixo de mim hoje. Meus cinco são pessoas de altíssima competência, confiança, são meus cinco braços direito e eles fazem as coisas acontecer. Sabe o que eles querem? Recurso financeiro e autonomia para poder fazer. Então eu alinho com ele em reuniões como essa e deixo as pessoas fazerem. Abaixo do gerente, nós temos acho que nove ou dez coordenadores para depois vir as equipes tegras. Todo mundo está na mesma filosofia. Rogério, isso é tão sério que a nossa empresa aqui em 2020 ela estava por uma situação assim, paro ou não paro, abandona tudo isso ou não, não tem dinheiro de 2020 até agora e eu tenho orgulho de fazer isso. Quero deixar registrado aqui que a nossa empresa ela foi certificada pelo GPTW, Great Place to Work, como a empresa número um do setor elétrico para se trabalhar no Brasil. E eu fico muito feliz com os nossos diretores, com o time todo, porque o que é que eles valorizam a Great Place to Work? Porque eles pesquisam os funcionários, não sou eu que respondo. O funcionário vai dizer como é que está o ambiente de trabalho, como é que ele é valorizado, como é que ele tem plano de carreira, relação com a liderança. Então, eles olham para o ambiente de trabalho, é um ambiente saudável, eles me estimulam, nós temos inovação aqui dentro e tudo isso criou-se um ambiente maravilhoso. No GPTW, existem cinco níveis de categorização para a inovação. Você está começando, você está intermediário ou está no máximo? A nossa empresa entende que nós estamos no nível máximo de inovação. E aqui tem um destaque também, inovação não é só inventar produto novo. Eu gostaria muito de inventar produto novo, quero inventar alguma coisa para vender para o mundo inteiro. Mas enquanto eu não consigo fazer isso ainda, inovação tem a ver com fazer melhor cada dia aquilo que está sendo feito já. Uma economia que você faz aqui, um processo que você implanta ali, um padrão, uma norma de segurança que você evita um acidente, novos negócios que a gente consegue enxergar e aí, Marcelo, nós conseguimos criar dentro dessa empresa esse ambiente. Então, assim, conseguir o primeiro lugar no GPTW não foi sem querer. Qual é a estratégia? Foi essa. Valorizar as pessoas, dar recursos para elas executarem o que elas precisam fazer, colocar as pessoas certas no lugar certo e aí a empresa está voando, graças a Deus. Ricardo, e aí uma pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte, quem te influenciou ou quem te influencia mais nos dias de hoje, na sua visão? Eu vou te responder de duas maneiras. Primeiro, de tudo, a base judaica cristã. Tudo dali eu aplico hoje. Claro que eu não falo isso no dia a dia, eu não falo de religião, eu não falo nada, mas a maneira que eu trato as pessoas e eu sou reconhecido por isso, eu aprendi lá atrás, aprendi no berço, aprendi em casa, aprendi nas igrejas que eu frequentava, de tudo isso que eu falei lá no começo. Eu aplico isso, inclusive, a maioria das empresas não tem essa visão. A visão é resultado, não deu, paulada no funcionário e se precisar, troca. Eu não faço assim, quem está aí me ouvindo, meu time sabe que eu coloco metas, coloco, colocamos indicadores e aí a gente consegue liderar as pessoas de maneira humana, as pessoas querem ser respeitadas, ela quer conversar com o chefe dela e olhar para o chefe e falar o seguinte, não é ele que sabe tudo e quer mandar eu fazer, não, eu sento numa mesa para negociar com meus cinco gerentes e eu falo o seguinte, esquece que eu sou o diretor, quem tem que vencer aqui é o argumento, você não precisa fazer o que, é isso? Qual é a melhor situação para isso? De repente, você vai ter uma ideia, você vai ter que não vai ser eu e eu não quero ter essa vaidade de falar, fui eu que fiz, eu que enxergue, não tem nada disso, então assim, o que define no dia a dia as regras é o conhecimento, a experiência e o bom senso, então eu não sou centralizador, eu estimulo a galera a fazer o melhor dela, eu faço isso de verdade. Você falou que eram duas influências, é a segunda. Então, a primeira delas que veio dessa, da base, e de alguns profissionais que ao longo da minha carreira foram diferentes dos demais, porque a maioria são chefes líderes muitas vezes carrasco, que não olha para funcionário, que quer bater, tóxicos, que não trata bem seus funcionários, que não ouve, gente, ouvir um liderado é fundamental, tem chefe, tem líder que não tem tempo para ouvir seu liderado. Toda vez que alguém liga para o diretor da empresa, e é comum, vocês sabem disso, o senhor tem um tempo para mim? Senhor, tem um tempo para mim? Será que você pode falar? Eu sei que você é muito ocupado aí e eu nunca, nunca disse o seguinte, é, estou mesmo, vamos falar, para você eu tenho sempre tempo, vamos falar, teu assunto é importante, eu paro o resto, você tem que passar uma mensagem de que você pode parar e deve parar e você quer parar para ouvir. Quando você faz isso, as pessoas descobrem a saída e os problemas por si só, elas precisam ser ouvidas e olhar para o líder apoiando para elas. Então assim, liderar não é difícil, desde que você tenha essa visão. E eu tive ao longo da carreira, quatro ou cinco líderes que romperam essa barreira e que também eram assim. Lá em Furnas eu tenho minhas referências, na CESP eu tenho referências, na CPFL, então eu peguei alguns nomes que são cinco e eu olho para eles e como eles trabalham, eu falo assim, olha, eu, inclusive ontem eu encontrei com um deles aqui em São Paulo, já estamos sem querer e eu falei para ele assim, ele se chama João Carlos Pelissero, espero que um dia ele ouça isso, e um dia ele falou assim para mim, Ricardo, você pode falar o que você quiser para quem você quiser, basta saber como falar. Você pode estar certo, se você for para um embate, você pode ficar errado no embate errado. Você pode estar errado, mas se você souber conduzir com o caminho, você chega a um bom resultado. Então, saber falar, comunicação é fundamental. Sem dúvida. Olha, eu preciso pegar a palavra aqui porque a gente já está a uma hora da nossa conversa. Já passou uma hora? O papo assim sensacional, ficaremos mais uma hora com certeza, mas eu preciso fazer uma última pergunta para você, está fora do nosso script aqui, mas é o seguinte, a gente conversou sobre liderança, gestão, mundo energético, foi uma aula para mim aqui, coisas que eu não sabia, especialmente sobre as energias renováveis, mas a gente tem um público aqui de conselheiros, conselheiros que já anotaram aí esse ponto como um ponto importante para levar lá para a empresa onde eles também aconselham os empresários, os empresários que estão nos assistindo também e com certeza estão preocupados com esse tema porque a energia custa caro e qualquer economia ao longo de um ano é muito relevante, mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, aonde que o mundo do conselho entra na sua vida? Porque você está aqui num podcast Os Conselheiros, fez uma formação com a Board Academy, escreveu no livro Os Conselheiros, aonde veio essa história de conselho? E aí a gente fecha a nossa conversa. Tá bom. Bom, há quatro anos atrás quando eu entrei como diretor executivo dessa empresa atual, é um diretor estatutário e eu tive um contato enorme com governança corporativa e eu sendo engenheiro eletricista não é normal gostar disso, mas eu gostei. Eu acho que tudo que você põe em regra na empresa, que você organiza, ela é muito bom. Então, eu gostei muito de governança corporativa porque eu respondo para um conselho de administração há quatro anos, então estou com eles. eu adorei a possibilidade de olhar e falar, puxa, um conselheiro, sendo ele consultivo, sendo ele de administração, ele é muito relevante para uma empresa. Eu falei, eu vou entrar de cabeça nisso, é isso que eu quero ser. Eu não quero largar minha carreira executiva, mas eu quero fazer isso em paralelo. Então, ano passado, Marcelo, em 2023, eu falei, eu vou entrar com tudo. Já uma característica minha, eu falei, eu vou entrar com tudo e vou aprender o máximo que eu puder. E aí eu comecei a procurar cursos na área, a gente conhece o IBGC, e eu fui lá e fiz o curso do IBGC. A Fundação Dom Cabral tem também um curso, eu fui lá e fiz o curso de formação da Dom Cabral. Nesse meio do caminho eu conheci a Board Academy e eu conheci o Marcelo, Farias falando, né, na internet. Eu me apaixonei por vocês e pelo ecossistema que a Board Academy criou. E esse foi um grande diferencial, porque a IBGC é ótimo, vai fazer o curso, Fundação Dom Cabral é ótimo, vai fazer o curso, mas a Board Academy ela me ofereceu, além do curso que eles também ofereciam, ela me ofereceu a valores mais acessíveis e ela me ofereceu um ecossistema, um ecossistema. Então, logo depois que eu terminei minha formação de conselheiros, eu descobri o livro Os Conselheiros através do Marcelo. Eu me apaixonei por aquilo, eu falei, eu quero contar a minha história nesse livro, eu fui o último a entrar, Marcelo. É verdade. Eu fui o último a entrar no volume 3, que eu conheci ali, recente, já estava quase terminado, e eu entrei no volume 3. E quando eu entrei, me senti totalmente desafiado a escrever, inclusive tive vontade de desistir. Mas não vou conseguir escrever, não vou escrever, não vou escrever. Alinhar as coisas na cabeça, colocar, apesar de que eu gosto, mas eu escrevi e eu escrevi sobre justamente isso, sobre comportamento, sobre gestão, sobre liderança. eu recomendo a você que está nos ouvindo, compre todos os livros ali, Os Conselheiros, os quatro volumes, mas eu estou lá no volume 3, o Marcelo está no volume 1. Deixa eu fazer aqui a propaganda então. Você que está nos assistindo, se interessou pelo livro Os Conselheiros e outros livros aqui da Board Academy, você pode entrar em contato conosco, através do nosso site, www.boardacademy.com.br. Os nossos livros também estão disponíveis lá na Amazon, você pode adquirir o livro, seja o livro Os Conselheiros, Lean Governance, o grande salto na carreira e outros exemplares também, para ampliar o seu conteúdo e conhecimento sobre conselhos. E você que é Board Member, assim como o Ricardo, quer contar a sua história? Vem participar do livro Os Conselheiros, nós estamos com vagas abertas para o próximo volume e você pode ser um dos coautores ou coautoras desse livro. Volto a palavra para você. Tem um detalhe que esse ecossistema da Board Academy, ele me ofereceu algo além do que eu esperava. O livro foi um e eu escrevi e me sinto orgulhoso de ter participado desse livro com vocês. Esse livro, olha só como é que as coisas são, gente. Ele me levou a ter vontade de escrever um livro, eu estou com um projeto bem legal, vou escrever um livro sobre carreira, sobre como crescer na carreira, quais são os melhores caminhos, eu já contratei uma estratégia, uma consultoria para isso e agora vou falar com o Marcelo aqui depois da reunião para a gente trabalhar junto também nesse livro porque eu entendo que cada um de nós precisa registrar o seu legado para outras pessoas. Tem gente que precisa aprender com você. A gente precisa acreditar que cada experiência ela impacta alguém que precisa ouvir algo. Então, eu escrevi o livro, estou com outro projeto, mas a Board Academy também me ofereceu a oportunidade de entrar no mundo das startups que eu faço parte hoje do Board Venture, uma empresa... Uma Venture Builder. Uma Venture Builder, né? Que investe em startups. Que investe em startups. Gente, eu tenho vivido coisas que eu não vivi. Eu que venho de um mundo consolidado que é o mundo da energia, de repente me vejo participando de pitches de venda aonde um empreendedor vem com o seu projeto acreditando que ele é lindo e maravilhoso e precisa de um apoio da Board Ventures e é sensacional. Inclusive, é onde eu estou mirando. Eu quero ser um conselheiro consultivo de uma startup, né? Eu conheço muito da área de tecnologia, de energias renováveis, de softwares, mas eu entendo que esse é um mundo natural, mas eu tenho certeza que você aprende em qualquer tipo de conselho, em qualquer tipo de empresa que a gente participe. Eu, como vim, Marcelo, de uma área técnica, é natural que meus cursos fossem todos de área técnica, né? Em determinado momento eu acordei. Falei, não, eu preciso fazer de governança, eu preciso fazer curso de conselheiro. Eu fiz pós-graduação em regulação do setor de energia, né? Eu fui lá no INSPER, fiz um curso de formação de CFO e depois de gestão financeira para complementar o meu entendimento. Então, assim, eu sei daquilo que eu entendo muito, mas eu preciso complementar. Visão de negócio. Eu quero ajudar por um conselho como visão de negócio, estratégia, não busco por recurso financeiro, dinheiro, o que Deus me dá hoje já está muito bom. De verdade, eu quero ajudar, participar. Recurso financeiro, eu já tenho o suficiente. Hoje, se um dia vier, ótimo, se não vier, eu aprendi lá no mundo das tradições judaicas, cristãs, que primeiro você ajuda, primeiro você se dedica, primeiro você planta. Um dia você colhe. Não se preocupe com a colheita. Lei da semeadura. Lei da semeadura. Primeira semente. Se preocupe com plantar. Muita gente fica preocupada com ganhar. Quanto ganha um conselheiro? Eu nem pergunto isso, não faz diferença agora. Você tem que plantar, você tem que ser reconhecido como um nome importante, você tem que deixar um legado. As pessoas precisam de você. Esquece dinheiro. Dinheiro vem lá na frente. Imagina você sendo conselheiro de uma startup que está numa fase de ideação e que amanhã vai se tornar uma grande empresa gerando milhares de empregos. É um legado maravilhoso. Você participou do início de um Nubank. Exatamente. Do início de uma Microsoft. Enfim, aonde isso pode parar? Marcelo, e a gente não pode pensar só em dinheiro mesmo, né? Porque quando você apoia uma startup, a gente tem que fazer o exercício de pensar que existe um time ali, que existem pessoas ali, que existem famílias que vão ser abençoadas por aquilo ali. Sabe por quê? Lá atrás, em 2009, quando eu entrei lá na Caledra Elétrica em Goiás, eu conheci pessoas ali muito humildes, simples, que não tinham formação técnica. Que eu peguei assim, ó. Eu tinha pegado a cidade. Então, eu peguei o cara que instalava cortinas na cidade, o cara que trabalhava no açougue da cidade, o cara que trabalhava na rodoviária da cidade, instalava parabólica. E eu tive que pegar essa turma, trazer pra dentro de uma sala de aula, e falar, gente, ó, vamos mudar a cabeça. Agora vocês vão ter que entender de energia. E essas pessoas quiseram essa transformação e eles não sabiam nada. Nada. Por que eu estou falando isso? porque de lá, saíram no mínimo três grandes líderes do setor. Dois deles trabalham comigo 14 anos depois. Um é meu gerente nessa empresa, o outro é meu coordenador. Eu sei que são pessoas que podem confiar e que reconhecem aquele apoio e incentivá-los a crescer. Então, assim, você ajuda pessoas, você é muito... Você é muito abençoado. E pra fechar aqui, já te agradecendo pela aula, por compartilhar tanto conteúdo com a gente, o mesmo vai acontecer com esse episódio do podcast. Tem pessoas que estão nos assistindo agora nesse momento, pessoas que vão assistir daqui um mês, daqui um ano, não sei quando. Pessoas que vão compartilhar o link dessa entrevista com um colega, com alguém que é do setor de energia ou com alguém que é de uma startup e que pode se interessar em pedir a ajuda do Ricardo. que vão mudar de vida, que é o caso que ele fez lá atrás. Nós não sabemos aonde isso vai parar. O poder dos livros, o poder do compartilhar conhecimento e conteúdo. Mas hoje a gente plantou a sementinha através desse episódio. Então, assim, muito obrigado pela sua generosidade de estar conosco, compartilhar um pouco da sua vida pessoal, se abrir. E a vocês que nos assistiram aqui até agora, muito obrigado pela sua audiência. Você que é a primeira vez passando aqui pelo nosso canal, quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho para que você receba outros conteúdos como esse de hoje. Se for do seu interesse entrar em contato com a Board Academy, estamos em todas as redes sociais, nos procure, chame o nosso time. Agora, se você quiser conhecer um pouco mais do Ricardo, Ricardo Balsalobre, você encontra ele lá no LinkedIn. Se não encontrar, procura aqui o pessoal da Board Academy, certamente a gente pode fazer essa conexão também. Seja você que é do setor de energia, seja você que é de uma startup, você que está buscando um conselheiro, um profissional com o perfil do Ricardo, nós aqui queremos muito validar o nome dele e recomendar a você. E não podia ficar de fora, né Ricardo? Um abraço à sua esposa, à sua família, como você tanto valorizou aqui. Sempre valoriza. Na Board Academy a gente tem muito isso também, a questão da família. A esposa do Faria está sempre aqui, a minha esposa está sempre aqui, a esposa do Rogério, do Udo, do Eduardo, porque nós entendemos que nós somos o que somos hoje, não sozinhos. Tem uma família por trás da gente na nossa retaguarda nos apoiando. Do lado. Me permite fazer só um fechamento? Claro. O que eu queria dizer para vocês também é que o mundo corporativo que eu vivo de maneira tão intensamente não mudou aquela pessoa que eu sou. Não mudaram os meus princípios. Eu continuo desde o que eu aprendi lá como criança até hoje. Eu sou voluntário em igreja evangélica. Eu tenho prazer toda semana de reunir. Eu e minha esposa somos líderes de casais. A gente reúne um grupo toda sexta-feira. Vou deixar aqui pra você. Entra no Instagram GC G C Eternity. Entra lá, acompanha tudo que a gente tem feito ali porque a gente não pode dedicar 12 horas de trabalho por dia ou mais no mundo corporativo só pra ganhar dinheiro e esquecer as pessoas. Você tem que dar um jeito de dosar isso. Não deixe o mundo corporativo te mudar porque ele muitas vezes faz isso. mantém seus princípios e continua sendo aquela pessoa que você sempre foi e ajudando outras pessoas. Muito obrigado por estar aqui participando com vocês. Uma honra. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês, Roger. Obrigado, irmão. Mais uma aula, hein? Muito bom. E a todos vocês muito obrigado novamente e nós nos vemos então no próximo episódio de Os Conselheiros. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.